7 minutos para o intervalo Matsui O cruzamento, atenção para marcar o Japão, rebate de golo Aí está o cubo Ao Onda, Onda a aparecer pelo lado esquerdo A ficar solto e a bater para o fundo da baliza de Amido Quando estamos com 38 minutos A equipa do Japão, quem diria João, a marcar por Onda Dois erros defensivos monumentais Começam a seu ecotou Que dá muito espaço para o cruzamento Foi quase uma infantilidade Vira costas à bola e depois tem tempo para receber Onda no segundo poste Aí está, aceita a bola com o pé esquerdo E depois com o mesmo pé Atira para o fundo das redes Mas, enfim